Olá, Viva! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Na página perguntasimples.com podem encontrar tudo sobre como subscrever, podem comentar ou ouvir outros episódios. Hoje, o tema é Vulnerabilidade. Esta é uma história de vulnerabilidade, de falas por entre máscaras de oxigênio, de pessoas que já não conseguem dizer sequer quem são. Sim, não conseguem dizer sequer o seu nome enquanto estão com uma máscara de oxigênio. Nesta edição, ouvimos o testemunho de Viva Voz de Marina Caldas. Foi jornalista, escreveu muito sobre saúde, é comunicadora e ocupa muitos dos seus dias a fazer perguntas em debates às pessoas da comunidade de saúde. Mas esta conversa não é sobre grandes ideias de saúde, mas sobre a grandeza da humanidade dentro do SNS. Tempo para falar das dúvidas e das perguntas que sobram. Como estarão agora aqueles companheiros que nos acompanharam na enfermaria do hospital. Todos a precisar de ajuda a doentes de Covid-19. Alguns sem perceber exatamente a gravidade da sua condição. Enquanto um exército de médicos e enfermeiros tenta responder a todas as necessidades várias vezes acima de qualquer capacidade de um dia normal. Este é um relato de uma das piores semanas da pandemia em Portugal e sobra o cansaço. De quem ajuda e de quem foi salvo. Ainda muito cansada, devido ainda a esta porcaria toda da Covid-19. Ainda muito cansada. Melhor agora, tomei café antes de vir falar contigo, senão acho que não aguentava estar aqui. O café ajuda, ajuda muito. Quem tiver tido Covid-19, tome café. O café vai ajudar. Ainda cansada, mas cheia de força. E esse cansaço é um cansaço ao respirar? É um cansaço de dores no corpo? Que cansaço é esse? É o cansaço de quem não dorme? Não é comparável a nada, Jorge. Não é comparável a nada. E eu que sempre toda a vida fiz desporto, gostava um bocadinho de perceber que cansaço é este também. Não consigo perceber. É um cansaço que às vezes te impede as pernas de andar. Impede mesmo. E quando eu digo impede é dar um passo. Não é brincar. Outras vezes é aquela sensação que são nove da manhã e que já devias estar a pé fora da cama há uma hora e que diz assim, mas porquê? Não me apetece? Deixa-me ficar mais cinco minutos. E outras vezes parece que de repente te esqueces que a coisa está normal e que nem sequer tiveste isto. Ou seja, há aqui diversas fases. Ao longo do dia este cansaço muda. Vai mudando. E tu só tens consciência de que de facto ainda não estás bem porque de facto este cansaço te obriga ou te impede de fazer coisas que estás habituado a fazer. Ou seja, eu já tive outras situações do género, em que estive doente e depois voltei para casa e nunca nada foi impeditivo de que eu fizesse coisas a seguir. Estás a ver? Por exemplo, se eu me apetecia ir até ao jardim, eu ia até ao jardim. Se eu me apetecia subir umas escadas, eu subia umas escadas, por muito difícil que fosse. Agora não. Agora é mesmo impeditivo. Percebes? E é isto que esta Covid-19 ou esta recuperação da Covid-19 é muito diferente. Os médicos avisaram-te de que isto ia acontecer? Avisaram. O professor Maltejo liga-me todos os dias, que foi o médico que me acompanhou neste período todo. Liga-me todos os dias até hoje. E eu já saí dia 8 de fevereiro do hospital. Ele liga-me todos os dias, imperiosamente, às 7 da manhã e às 10 da noite. Para saber. Está mais cansada? Só me pergunta isto todos os dias. Está mais cansada? Como é que está hoje? Etc. E como é que uma especialista em comunicação e em saúde é como doente? O cabo dos trabalhos? Uma doente fácil? Como é que tu te viste nestes trabalhos? É assim. É complicado. Porque eu já sou doente crónica há muitos anos. Eu tenho doença inflamatória intestinal. Tenho doença no colípto serosa complicada já há muitos anos. Desde os 30 anos. E portanto, a partir daí, sumai, fui sumando, embora eu tenha a estar assim, parece que nunca estou doente, mas a verdade é que fui sumando patologias. Quando comecei a fazer aqueles medicamentos biotecnológicos, biológicos, toda a gente fala, tinha alguns problemas. Depois tive um AVC isquémico. Esse AVC isquémico, pronto, na altura consegui livrar-me disso, mas teve a ver com isso, teve a ver com a doença e teve a ver com a medicação. Depois descobriram mais um aneurisma não operável, pronto, porque eu não ligo nada, está cá, todos os anos faço a avaliação a ver se está lá no mesmo sítio e não sei o quê, mas não ligo. E agora esta cena. Portanto, eu como doente, habituei-me a ser uma doente que tenho de aceitar tudo aquilo que me dizem. Primeiro. Primeiro. E quando chegas a um hospital, e eu já estive três meses internada, pronto, uma das vezes que estive internada foi três meses, com doença inflamatória intestinal. E o que é que tu vais fazer? Não tens mais nada para fazer, ouve. É esperar todos os dias aquilo que te queiram dizer, não há aqui mais nada. Agora, fazes a tua avaliação, falas muito com o teu médico, e aí sim somos privilegiados. Fazes muitas perguntas. Nós temos uns canais. Fazes muitas perguntas? Algumas. Não faço muitas, não faço muitas. Olha, vou-te contar uma cena que é muito gira, que foi, uma vez que eu estava internada, o professor Jorge da Fonseca é o meu guru, né, da doença inflamatória do intestino, a Garcia D'Orta, e estava internada e estava muito mal. Mas eu não tinha noção, como habitualmente não tenho, da gravidade da situação em que estou. E então, houve uma vez que eu lhe disse, ó professor, estou aqui há dois meses, quero-me ir embora, deixe-me ir para casa, eu faço as mesmas coisas que faço aqui e faço em casa. E ele olha para mim e disse, você tem uma PCR 200 e não sei o quê, não sei o que é que ele queria, 200 e não sei o quê. Está quase a falir os órgãos todos e você quer ir para casa. Jorge, juro-te, nunca mais fiz pergunta nenhuma enquanto lá estive. Porque só aí é que eu caí em mim e disse, isto está pior, e ele disse-me aquilo, porque ele é muito agressivo nestas coisas, quando tem de ser agressivo, é agressivo. E disse-me aquilo quase como coisa de, ela não está a perceber o que é que se passa com ela e portanto tem de perceber de uma vez. Pronto, fiquei quietinha no meu lugar, nunca mais perguntei nada, passado dois meses lá vim para casa. Quantas vezes nós temos estas conversas com a tribo da saúde e mesmo estando habituados à terminologia, depois salta-nos sempre isso, uma sigla, um PCR, uma TAC ou um raio-x, é preciso um tradutor para percebermos do que é que estamos todos a falar ou não? É, para nós é mais fácil, porque pronto, eu acho que nós estamos muito habituados a este género de linguagem, mas quando não estamos e quando alguma coisa destas nos acontece, a coisa que fazemos é deixamos eles sair e vamos ao telemóvel ver o que é que isto significa, ok? Mas ali tu sabias, falência de órgãos, sabes o que é que é? Falência de órgãos, isto pode estar a acabar de um momento para o outro. Portanto, vamos portar-nos bem, sabes? E o portar-nos bem aqui é uma coisa que... E há uma coisa muito engraçada, Jorge. Tu nestas coisas, como doente, tu estás muito tempo sozinho. Ficas muito tempo numa cama de hospital sozinho. Pensas muito, pensas muito para ti, não falas... Às vezes nem te apetece mesmo falar com ninguém, é estar mesmo sozinho, percebes? A pensar, e agora? O que é que vai ser? O que é que não vai ser? O que é que vai ser a vida? Como é que... Ia fazer-nos a análise sobre aquilo que foi o passado e... Epá, fazes muita análise, percebes? Isto é uma das coisas boas da doença. Eu vou dizer isto desta maneira porque eu acho que é uma das coisas boas da doença. O podermos pensar, o podermos fazer avaliação sobre aquilo que vivemos... Porque nós não somos eternos, nós vamos embora, percebes? Nós, mais dia menos dia, não estamos aqui. Nós é que queremos durar o mais tempo que nos for possível porque estar aqui é muito bom. Estar contigo é muito bom, estar com os amigos é muito bom, estar com a família é muito bom, é tudo muito bom. E, portanto, nós queremos isto, nós queremos alimentar isto, mas todos nós sabemos que isto não dura muito. Quando é que tu descobriste que tinhas Covid? Ou como é que tu descobriste? Olha, foi uma coisa estúpida. Eu sou a pessoa que em casa e na família mais ando a chatear toda a gente para que mantenha à distância. Dois metros, vai ao supermercado só, não sei quantas vezes, anda a chatear toda a gente. Chatei o meu filho, chatei a minha mãe e a minha mãe já não me pode ouvir. Porque a minha mãe é que menos cuidado tem, contudo, como é evidente, tem 85 anos, não tem uma doença, não toma um comprimido e para ela é tudo bom. E, portanto, ela diz sempre, coitadinha da minha filha, será que eu lhe passei algum género mau? Porque eu tenho as doenças todas ao contrário dela. Então, ela não tem nada e eu estou sempre a chateá-la. E, então, estava sempre em casa aqui. O meu companheiro trabalha numa grande superfície, trabalha na FNAC. E não estou a dizer isto para culpabilizar ninguém, é as coisas como são, não é? E, então, nós tínhamos sempre muito cuidado. Quando ele entrava e não sei o que, é pá, mas, ó Jorge, não consegues ter cuidados, por amor de Deus, eu dou um beijinho ao meu companheiro quando ele chega todas as noites. Tenho de dar, por amor de Deus, quer dizer, mal de mim se eu não fizer isso, percebes? E pronto, e ele, houve um surto lá na FNAC, ficaram seis pessoas doentes. E eu, dois dias depois ou três disso acontecer, ninguém sabia, nem lá ainda, nem cá. Eu comecei a sentir uma tosse, tive uma tosse, tive uma diarreiazinha e não sei o quê. E eu disse, hum, liguei ali para o tio Germano, sabe, o nosso tio Germano de Souza. Liguei para o tio Germano, tio Germano, eu quero fazer uma análise. É assim, estás a ver as coisas boas. Ele disse, ah, vai, e na parede tem um coiso, vá lá e não sei o quê. Fui à parede, fiz o teste. Foi naquela fase muito amá, em que estava tudo com Covid. Tu escolheste exatamente a pior época do mundo para ficar doente. Foi a pior, foi a pior. E ele disse que me dava aquilo em oito horas, não deu em oito horas. Fiquei preocupada, disse, dou-lhe em vinte e quatro, não deu em vinte e quatro. Só me deu em quarenta e oito a dizer, não tenho boas notícias. Ligou-me e disse, não tenho boas notícias. É Covid e não sei o quê. Digo ao tosse, o meu companheiro, para ir fazer também o teste, porque ele também deve estar. E, portanto, ele foi fazer também, estava também, pronto. Ele sempre muito bem, passou sempre muito bem, assintomático. Eu, agora vais começar a rir. Eu começo assim, ah não, isto é para ficar em casa, porque isto vai correr tudo bem. Vou ficar em casa tranquila e não sei o quê. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Ah, e entretanto o doutor António Diniz, o neumologista, disse, vai já comprar um oxímetro. Um oxímetro que é uma coisa que se põe no dedo. Quando isso bater os noventa e três, você vai imediatamente para o hospital. Pronto, aquilo começou nos noventa e seis e eu, tranquila. Noventa e cinco, tranquila. Noventa e quatro, tranquila. O dia que eu acordo, amanhã, noventa. Noventa, não. Isto não é para ficar tranquila. Inéme. Foi mesmo assim. Inéme. Inéme, noventa é inéme. E, entretanto, o meu companheiro, no dia anterior, dizia-me assim, Epá, mas tu estás cada vez pior. E eu dizia, estou nada, eu, estou tão bem, ouve, até estou melhor que ontem. Eu, tu já não respiras, tu já não falas, tu já não dizes nada e estás a dizer que estás bem. Já devias de ir para o hospital. E tu não tinhas essa noção de que tu estavas a ficar pior, que havia um oxímetro, lá está aquela pralhinha que nós pomos, uma espécie de pinça que nós pomos no dedo e que vê, que mede a quantidade de oxigênio que nós temos no sangue a circular. E tu não tinhas essa noção? Nada, nada, Jorge. Eu tinha a noção que cada dia estava a ficar melhor. Não me levantava do sofá. Não fazia nada, mas a minha concepção é que eu estava bem. Deve ver, não estava pior. Mas isso era otimismo ou medo de ir para o hospital? Não, não era. Não, medo de hospital nenhum. Otimismo nenhum. Acho que é mesmo que é próprio. A professora Isabel do Carmo explica isso, com termos técnicos que eu agora não sei explicar muito bem. Era uma espécie de bebedeira da Covid? É, é. É um género. Tu ficas como... Está tudo a ir aí baixo. Os teus órgãos vão todos, está tudo a morrer, mas tu ficas bem. O que, digamos, deixa-me eu dizer isto de certa maneira, o que não é uma má morte. Se nós quisermos pensar em termos de morte, não será uma má morte. Tu morres feliz. Não tens noção. O que nos faz pensar, sem saber nada sobre isto, que muito provavelmente muitas pessoas se distraíram e morreram sem pedir ajuda. Isso é outra história. Mas isso aí, gostava de falar contigo um bocadinho sobre isso. Porque quando eu saí, independentemente deste processo todo, eu apenas vi que tinha uns 93, eu disse não. Vamos embora. Inem. Pronto, veio o Inem. Eu vivo aqui na zona da parede e fui para o Hospital de Cascais, onde já não tinha tido uma experiência antes muito boa de uma das vezes. Fui para o Hospital de Cascais, no Hospital de Cascais, quando cheguei no Inem, fizeram os exames todos, fizeram o ataque, fizeram o raio-x, aqueles que são obrigatórios. O ataque e o raio-x é obrigatório ali logo. Qual era o quadro no hospital, quando lá chegaste? É horrível. Não tens noção. Mexicanização. México. Estás no México, não estás em Portugal. Isso significa o quê? O caos de pessoas, depressão? O caos de gente, o caos quer na sala de espera, o caos quer na triagem, o caos porque, entretanto, já não havia. Eu, se me perguntares qual é a diferença entre, onde é que entravas para a sala de espera ou para a triagem e para a enfermaria, já estava tudo misturado. As pessoas já circulavam todas, toda a gente circulava. Eu acho que não havia mais ninguém a não ser Covid ali, logicamente, não é? Mas era tudo misturado. Eu fiquei, eu fiz a triagem, fiz o ataque, fiz o raio-x, deu, portanto, uma pneumonia bilateral. Eu tinha os dois pulmões já infetados, muito mal. Puseram numa sala de espera, numa salinha de espera, numa cadeira normalíssima daquelas de sala de espera, mas junto à enfermaria. Portanto, já estava no meio das pessoas Covid. Elas estavam ali deitadas e eu estava a vê-las. Era uma sala que se arranjou ali. Como é que estavam essas pessoas? As pessoas estavam lá a gritar aos gritos. Muitas aos gritos, outras já sem respirar, nada. As que estavam comigo, as que iam chegando ficavam comigo. E agora é que tu vais ver a situação. Iam ficando ali, ficámos ali oito. Oito, no início, ainda falámos umas com as outras, percebes um bocadinho. Porque a mim deram-me logo o oxigênio. Viram que eu estava bem mal, deram-me o oxigênio. As outras ainda estavam sem oxigênio. Mas o que é que eu fui reparando? Sabes como é que é? Quando és jornalista, ou quando foste jornalista, és jornalista a vida toda, não é? E então começas a olhar para tudo o que está à tua volta e começas a perceber. Mas porquê é que eu estou junto ali à enfermaria? Mas porquê é que ninguém me vem chamar e dizer se eu vou para ali? Ou se vou ser referenciada para ficar aqui ou não? Porque ninguém me dizia nada. E entretanto, as pessoas que estavam ali, eu fui reparando que ao fim de três, quatro horas vinham alguém perguntar como é que se chamavam. Como é que se chamam? De onde é que vêm e tal? Ao fim de quatro horas já ninguém sabia quem era. E isso assustou-me, percebes? Porque era uma pessoa com certeza. Sentiste-te perdida dentro de... Sentime, sentime. Ali senti o que é que eu estou a fazer aqui porque aquele entrou para aqui e quando entrou para aqui ele disse o nome dele. Agora já não sabe o que é e ninguém o trata. E ninguém o trata. O problema é, ninguém vem perguntar a este senhor o que é que ele tem, o que é que ele precisa, o que é que ele vai fazer, para onde é que ele vai, percebes? E conforme era isto eram outras oito pessoas que estavam ali comigo. Até que chega a noite, isto eram para aí umas onze da manhã, quando eu ali cheguei, repara. Às oito da noite veio-nos dizer assim, está aqui um lençol. Querem um chá? E nós, pode ser. E foi assim que nós ficámos uma noite toda. Eu e as outras oito pessoas que estavam ali comigo, estás a ver? Eu não sei. Pronto. Entretanto, as pessoas que estavam à minha volta, fora de mim, aí pronto, entrou um bocadinho o facto de conhecer as outras pessoas. Começaram a ficar preocupadas porque ligavam para o meu companheiro para saber de mim e dizia, ela está lá sentada num banco, ninguém sabe dela, tem os dois pulmões, está com uma pneumonia, tem os dois pulmões apanhados e tal e não sei o quê. E aí viste que os teus amigos começaram a fazer perguntas e começaram a tentar cuidar de ti. Começaram. 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 E começaram a dizer, não, ela não vai ficar ali, ela não sei o quê e não sei o quê e organizaram-se de forma a que eu pudesse sair dali. Não fui eu. Eu não fui, Jorge, e vou-te dizer porquê. Podia ter sido. Eu não fui porque não tinha força. Eu nessa fase do campeonato já não tinha força para fazer o que eu queria fazer. Já não sentias força para pedir ajuda? Não. Não. Eu disse ao Tose, façam o que quiserem. Tinhas noção da gravidade do teu estado? Não. Não tinha noção. Não tinha noção nenhuma de que estava a passar por aquela fase. Sabes, eu só tive noção porque, de facto, no outro dia, passado 26 horas, isto foi importante, durou 26 horas, claro. A ir, eu não tinha força para pegar sequer naquela porcaria da bomba, da bomba de oxigênio, mas eu tinha de ir com aquilo à casa de banho. E para eu ir à casa de banho eu tinha de passar por uma enfermaria enorme de doentes de Covid. Passava ali no meio, portanto, foi doloroso, é doloroso ainda hoje pensar nisso, que é uma coisa que eu nunca penso, eu nunca fico a pensar nas coisas que vivi em termos de hospital. Nesta ainda não consegui tirar isto da cabeça, percebes? Não consegui tirar os gritos da cabeça, não consegui tirar as imagens daquelas pessoas que estavam comigo da cabeça, de saber se elas sobreviveram. Percebes? Faz essa pergunta. Se aquelas oito pessoas, faço isso a mim, percebes? Não tenho a quem fazer, mas aquelas pessoas já não sabiam quem era, caramba. Eu sabia quem era, eu nunca deixei de saber quem era, apesar de coisas... Aquelas pessoas que perguntavam quem era, já não tinham nome. Elas não conseguiam responder, não diziam quem eram? Não. Começaram ao princípio por dizer quem eram, ao fim daquele período já não sabiam quem eram. Nem gostavam ali a fazer, nem de onde vinham. Portanto, completamente desorientadas sem... Completamente. Completamente. E eu acho que isto é Covid, por aquilo que eu falei depois já com outros médicos, isto é o efeito Covid, é o efeito de não teres oxigenação, é o efeito dessas coisas todas, deixas de... Percebes? Vais morrendo. Estás a ver? Aquilo que eu te disse há pouco, vais morrendo. É aquela sensação que têm os alpinistas quando estão na alta montanha e começam a perder o oxigênio e no fundo se fecham dentro de si próprios e acabam por morrer na montanha. Deve ser. Pois deve ser. E pronto. E não tive. Embora eu estivesse ali e estava sempre naquela, será que me vêm buscar ou me vão deixar aqui? Será que eu me vou embora para outro hospital? Porque o outro hospital, o facto, isso tinha noção. Eu quero me ir embora daqui. E quiseste ir para onde? Não fui eu. Não fui eu. Isto foi o doutor Manuel Delgado, posso dizer, e o doutor Francisco Cantunes e a doutora Maria Belém, que se juntaram todos e a professora Ana Palmas diz, disseram, ela vai para o Correio Cabral. E ligaram ao Maltes, ao professor Maltes, ligaram ao professor Maltes e o professor Maltes acho que a primeira coisa que disse foi, sim senhor, Marina vem para aqui, mas eu preciso saber o estado dela. Eu preciso saber em que estado é que ela está para saber se tenho condições de ir a receber aqui ou não. e acho que ligou para lá, ligou para a diretora clínica lá do hospital de Cascais, que lhe disse a situação e que, pronto, e ele apenas soube, disse, sim senhor, vem já para cá. Pronto. Deram lá o goca e pronto. O que é que mudou quando mudaste de lugar? Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Primeiro porque conheço, como tu, conhecemos o Maltes desde os anos 80, não é? Desde que o Maltes era um dos gurus do VIH, tratar doentes e não sei o quê. E todos conhecemos histórias de um Maltes que ele pegava, em toda a gente que tinha VIH quando ninguém pegava, ele pegava no VIH ao colo e tratava-as como se fossem da família. Portanto, essa imagem ninguém me atirava, não é? Eu tinha. Sabia que era um médico com M grande. E depois, a partir daí, foi o saber que estava entre amigos, que os amigos tinham feito tudo para isso. Eu lembro-me que cheguei à entrada do Corri Cabral para entrar e eles disseram-me vamos andar até ali ou coisa. Eu não consegui. Não conseguia dar um passo já. Já não conseguia. Tiveram-me levar já de cadeiras. E pronto. E aquilo que me disseram é, você está muito mal. Foi a verdade. Você está muito mal. Tenho os dois pulmões infetados. Por nós entrava já nos cuidados intensivos. Eu penso que eles... Não me disseram, mas eu acho que eles não tinham cama. Se não, tinham-me posto logo nos cuidados intensivos. Vamos tentar aqui outra abordagem e amanhã logo... O que é que isso dizia na tua cabeça? Quando te falaram dos cuidados intensivos, o que é que tu pensaste? Que não ia voltar. Porque tendo eu doença cerebrovascular, tendo eu doença inflamatória intestinal e estando eu com os dois pulmões infetados, eu acho que não ia resistir. Uma situação daquelas. E portanto, eu disse isso. Se vocês me põem lá, eu morro. Mas pronto, tudo bem. É o que for. Vamos fazer. E eles dizem, ah, mas vamos aqui tentar outra abordagem. E pronto. E foi essa... Eu acho que essas 24 horas fizeram toda a diferença. Percebes? Foi... Foi... De facto deram-me um medicamento, que foi o... Que é o medicamento do Trump. Deram-me um medicamento e puseram-me com 40 litros de oxigênio por segundo. Olha lá o que é que é que é. O que é uma enormidade. O que é uma enormidade, não é? E portanto, acho que foi essa junção dessas duas coisas que apanharam-me numa altura em que de facto ainda funcionou. Percebes? Achas que o teu estado de espírito e o facto de te sentires em casa, posso dizer assim, pode ter sido um clique? Ajudou. Ajudou. Jorge, eu continuava a achar que me podia levantar. Eu fiz isso. Que levei com uma enfermeira a mandar vir ou com uma médica, assim... Estava... Porque o meu quarto estava isolado por causa da pressão, do oxigênio e tudo. Era um quarto isolado. E eu tinha uma casa de banho lá perto. O que é que eu achava na minha consciência? É que eu podia tirar o... Na boa... Tirar o oxigênio e ir. Enfim... Bem, ouvi uma daquelas pelo microfone que tu nem deves ter. Não pode levantar-se da cama nunca. É para estar deitado e nunca tirar o oxigênio. Quer morrer. Mas foi mesmo assim. Outras partes, desculpe. Olha, falaste pelo microfone, pelo alto-falante, imagino. Aquele tinha um alto-falante. Não com o contacto pessoal? O contacto pessoal era muito curto em todo este processo. O contacto pessoal é muito curto. Ou seja, tu vês o médico, o enfermeiro, não sei o quê. Epa, há aí três minutos durante o dia. Durante 24 horas. Não vês mais. É só para terem lá, tirar coisas e não sei o quê. E a data acabou. Repara, cada vez que eles entram para te ver, eles têm de se mudar todos. E têm de se mudar todos com duas máscaras ou três. Viseira, muitas vezes dois fatos, não sei quantas coisas de pés. Agora imagina isto por cento e tal doentes. Nós não temos noção do que aquela gente sofre. E como é que é falar com um médico ou com uma enfermeira nesses tais três minutos sem que te vêm tirar coisas, imagino que sangue. Eles falam contigo. Podes falar contigo por coisa. Se quiseres, eles dizem logo, tem aqui uma campainha, pode chamar, mas nós não respondemos. Dizem-te logo. Isto não funciona. É só para mesmo, para ver se você está mal. Percebes? Agora falam muito contigo, vão-te perguntando coisas. O professor Maltejo falava comigo todos os dias pelo intercomunicador. E uma coisa muito boa, não nos tiram o telemóvel. Nós ficamos com o telemóvel o tempo inteiro. Que isso é fantástico. E não nos proibem de falar com ninguém. Agora dizem, você não pode falar. Você não fala. Você não tem quase coisa para falar. Percebes? E portanto, não, eles são, tanto enfermeiros, médicos, como tudo, são todos fantásticos. Agora, não é aquilo que as pessoas pensam que eles são. Não, eles estão completamente sem paciência, Jorge. Não têm paciência para ti porque não têm, porque não têm. Porque é muita coisa. Estão esgotados. Porque é ver muita gente a morrer. Percebes? É muito difícil. Eles não têm paciência. Eu acho que eu entendi perfeitamente, enquanto lá estive, que eu é que tinha de ser paciente naquele processo. Porque eles já não aguentavam mais. E eles estão o quê? Esgotados? Estão em burnout? Estão esgotados. Estão esgotados. Estão esgotados. Estão esgotados. Eles fazem o melhor deles. Tu sentes que eles estão a dar tudo. Estão a dar tudo. Mesmo contigo. Eles estão a dar tudo. Eles chegam ali e dizem, vamos lá ver isto. Vamos não sei o quê. Mas tu vês que aquilo já é, sabes... É demasiado. É demasiado. Faltam profissionais de saúde. Sim. Faltam profissionais de saúde. Mesmo que nesta fase, neste processo, se calhar nem sejam preciso tantos estar tanto tempo contigo. Percebes? Se calhar não é preciso estar tanto tempo contigo. Se calhar tu tens de aprender a estar de outra maneira, a estar mais tempo sozinho. Agora, faltam. Faltam porque eles não são suficientes para eles próprios, percebes? Para eles poderem dar um bom serviço a quem está com eles. Quando é que tu sentiste que estavas a sair desse buraco fundo para a vida? É assim, a coisa mais estúpida foi que nós tínhamos uma data de grupos no WhatsApp, como tu sabes. E eu fui acompanhando, mas a maioria das pessoas não sabia que eu estava a acompanhar, porque não sabia que eu tinha o telemóvel. Ó Jorge, tu não vais acreditar. Estavas portanto lá apenas a ouvir. Não, até, tudo mal está da saúde e tudo mal está daquela onda da ciência. Até fizeram uma onda de reza. Mal não faz, aparentemente, portanto não me parece que não possa ser um método para ajudar. Agora, para ti, que não estás mal, porque eu sabendo que estava mal, nunca acreditei que tivesse assim tão mal. E eu disse, esta gente está doida, esta gente está maluca, então eles estão a fazer isto por mim, mas eu não vou morrer, por amor de Deus. A questão da morte nunca passou perto da minha cabeça. Só passou quando me disseram que eu ia para os cuidados intensivos. Aí sim. Quando disseram, pode ir para os cuidados intensivos, aí eu disse, se eu vou para ali não vai. Agora, do resto, eu achava que estava tudo bem, dentro das circunstâncias. E então, as pessoas iam dizendo aquilo. E, por exemplo, a professora Ana Escoval, tu conheces muito bem, nossa amiga professora Ana Escoval, ela chateou porque o Malteza às tantas já não podia ouvir mais ninguém. Porque acho que às tantas era toda a gente a ligar-lhe cinco e seis vezes por dia. Não deve ser nada fácil. O que me deixou, o que me deixou, pá, sinceramente, não sabia que tinha tantos amigos, a sério. E isso deixou-me, foi uma das coisas que desta vez aprendi. É que tinha muita gente amiga, sabes, muita gente mesmo. E então, quando ele dizia, é pá, liga lá aos seus amigos e diga-lhes, para me deixarem da mão, que eu tenho trabalho para fazer. Mesmo assim. E então, e aquelas pessoas, a professora Ana Escoval, por exemplo, todos os dias dava, de manhã à tarde e à noite, indicações sobre o meu estado, todos os dias. Portanto, tínhamos o momento, o boletim clínico da Marina Caldas. Pela professora Ana Escoval. E a professora Ana Escoval, sabes comigo, é sempre muito, muito controlada. E aquilo não era, nunca era bom. Até o último dia que eu lá tive, aquilo não teve bom. Nunca. Ela dizia sempre a realidade. Só que ela não sabia que eu estava a ler, Jorge. Está a saber a onda. Portanto, é como se tu estivesse numa festa dos teus amigos, onde toda a gente estava a falar sobre ti, mas tu fosses invisível nesse baile. Ora bem, e eu dizia assim, mas a professora Ana Escoval deve ter outras informações que eu não tenho, porque eu estou tão bem. É que ela está a dizer que eu não estou bem. Vamos ver. Ela só dizia, vamos ver, isto demora mais de três, quatro dias. Depois no outro dia era. Isto ainda mais quatro, cinco dias. E eu disse, então, eu só saio daqui para o ano, esta ordem de ideias. Mas pronto. Vamos fixar o momento em que te disseram, é hora de ir para a enfermaria ou é hora de ir para casa? É hora de ir para casa. Eu mudei depois de quarto, porque houve um doente que estava pior que eu e que tinha de ir para o meu quarto e eu fui para outro sítio. E o professor, havia um médico, um médico, o doutor João, um médico interno, com quem eu criei assim uma amizade, que é de Setúbal, já agora, obrigado doutor João, criei assim uma amizade até muito fixe, que me dizia, é por mim, você ia-se embora já amanhã, isto já tira. E ele tirava-me sempre o oxigênio. Ele dizia-me sempre, está com 16? Vamos para 14. Está com 13? Vamos para não sei o quê. Até que me tirou mesmo. Tirou-me e houve uma vez que o professor Maltejo disse, não, ainda não pode estar sem isto, ainda voltou a pôr e ele disse, mãe, você até domingo vai para casa. E o doutor João disse, você até domingo vai para casa. Enfim, o doutor Maltejo disse, você vai para casa, mas vai para casa com muito cuidado, com muito controle e não sei o quê, não sei o quê. E pronto. Que sensação foi essa quando te disseram bem alta? Foi de, foi, foi, a sensação aí foi de medo da recuperação. Ou seja, será que eu agora não vou andar, porque tu não estás, o quarto é pequenino, não é? Tu estás ali numa coisa muito minúscula. Dás dois passos até a casa de banho e vais para a cama, dois passos para a casa, não tens mais, não tens como fazer. Eu tive umas aulas de fisioterapia, umas coisas feitas na cama e não sei o quê, para ver como é que estava. Não tens noção. Nunca deste um passo muito grande. E portanto, quando te dizem e agora, vais para casa e o meu medo foi agora, será que eu vou conseguir andar? Será que eu vou conseguir fazer as coisas e não sei o quê? Pronto. Ao princípio eu não apercebi, porque entretanto fui para casa, tive também uma infecção urinária. A coisa não correu bem, o processo não correu bem quando saí do hospital. Mas pronto, mas depois lá ao fim de três, quatro dias foi quando eu tive noção de que a recuperação ia ser mais longa e ia demorar mais tempo do que aquilo que eu pensava. Percebes? Foi três, quatro dias depois de eu chegar a casa. Quando curei a infecção urinária, quando custou ali um bocadinho, porque aí estava mais preocupada com a infecção urinária do que outras coisas, e comecei a levantar-me e comecei a ver que de facto os passos, as tuas pernas não andam ao teu ritmo? A tua cabeça, Jorge, que é outra coisa que ninguém fala, a cabeça não anda ao mesmo nível, não está ao mesmo ritmo daquilo que tu pensas? Há aqui um gap entre aquilo que queremos fazer, aquilo que somos capazes e aquilo que conseguimos implementar. Percebes? Há aqui várias fases. O que é que eu consegui fazer muito bem? Olha, fazer comida, consegui logo fazer. Eu, sabes, gosto muito de cozinhar. E, portanto, gosto muito de ir para a cozinha e não sei o quê, e percebi que ali estava uma forma de eu conseguir ultrapassar algumas coisas. Por exemplo, cozinhar, fazer coisas para o jantar e não sei o quê. Não me custava, não me custa, porque estar em pé não te custa. O que te custa é subir, é descer, é andar a fazer estas coisas. Percebi que também conseguia dar voltas com os meus cães devagarinho, um de cada vez, pronto, conseguir isso. Tarefas da casa não consegues porque te custa mesmo, percebes, por exemplo, baixar, levantar. E esse processo todo ainda não está, ainda não consegues. Consigo já fazer algumas coisas em bicicleta, portanto, porque eles me disseram que eram importantes ir fazendo. Para ganhar massa muscular, perdi seis quilos, percebes. Perdemos, toda a gente perde. Não há como. O Tosé, o meu companheiro que é sintomático, esteve em casa, perdeu três e meio. Há aqui coisas muito estranhas ainda sobre este bicho que nós não percebemos, mas pronto. O que é que mudou em ti como comunicadora da saúde? Vieste com mais respostas? Vieste com mais perguntas? O que é que trouxeste? Vim com muitas perguntas, vim com muitas perguntas, não sei. E, de facto, todos nós temos, toda a gente que é da área da saúde, quando apareceu a Covid-19, perguntou o que é isto, não é? Pronto. E ficámos aqui com muitas coisas, mas eu acho que a maioria de nós também não leva muito a sério. Dentro da área não leva muito a sério. Ou seja, sabemos que existe, achamos que se usarmos máscara, se cumprimos o distanciamento e tal, nada nos vai acontecer. O que temos é de ter um certo cuidado, etc, etc. Eu aqui vim com medo, vim com medo, que é uma coisa que eu nunca tenho. Desta vez vim. Não sei o que é que... Eu agora acho que estou imunizada durante dois a três meses. Pronto. E ando um bocadinho assim. Epá, dois meses, pronto, tudo bem. Aqui estamos tranquilos. Mas o meu companheiro está a trabalhar e está na FUNAC e convive com pessoas todos os dias. Não sei o que é que vai acontecer a seguir. Percebe-se? Portanto, este medo existe, o medo. Vim com mais medo do que aquele que tinha antes disto acontecer, porque achava que de facto não me ia chegar nada. Ou pelo menos não estava minimamente a pensar que me iria chegar uma coisa disto tempo. Não estava preparada depois para este percurso todo. Pensei, ok, tudo bem, isso me acontecer. Se calhar vou ficar aí em casa e isto vai ser normal e tal. E pode não ser. E pode não ser. O problema aqui tem a ver com... Eu ainda hoje, olha, se eu tentar encher os pulmões eu não consigo. Precês a ver. Uma coisa simples que é, tu fazes assim uma coisa, não consegues. Há aqui pequenas coisas no teu dia-a-dia que te estão sempre a lembrar que isto aconteceu. E isso é terrível. Não queria que isto me lembrasse. Percebe-se? Não queria ser lembrada. Queria que isto tivesse passado por mim e tivesse ficado lá fora. E não consegui que isso acontecesse ainda. Portanto, medo tenho. Tenho mais medo. Fiquei com mais medo. Fiquei com mais dúvidas. E, pá, eu não sei o que é que vai acontecer a seguir. Nós, ninguém sabe. Esperemos que, de facto, toda a gente seja vacinada rapidamente. Que haja vacina para todos. E que isto... Toda a gente fique imune. Pronto. E que isso era o ideal. O medo e a esperança. Provavelmente a mais natural das irmandades de quando nos sentimos doentes. Desta conversa fica-me na cabeça uma ideia a rebolar. Por que é tão difícil fazermos perguntas sobre coisas verdadeiramente importantes? O que inibe uma pessoa, mesmo habituada a fazer perguntas e até a exigir respostas, a calar-se quando está doente. Comunicar é provavelmente um ato de dizer coisas. Mas é, seguramente, um ato de calar. E o silêncio fala. Comunicar é provavelmente um ato de calar.